E olha só gente, tá começando mais uma live nos estúdios da Rádio Disney, sejam todos muito bem-vindos e hoje estamos aqui com a galera do... Uau, que energia, que vibe gostosa aqui nos estúdios, sejam muito bem-vindos meninos. Bem-vindos, chicos. Obrigado, obrigado. Uma galera veio aqui ver vocês, elas participaram da promoção, estão aqui nos estúdios, tem até gente chorando, ó. Um grande grupo vindo aqui para vê-los. Incluso há gente que está chorando. Estão muito emocionadas. Super emocionada. Estão escutando? Sim. Sim. Bom, você que está no Facebook... Eles amam vocês. Você que está no Face, na live da Rádio Disney, você pode mandar a sua participação, a sua pergunta, os meninos vão responder tudinho aqui. As meninas aqui estão afiadas também, vão tirar foto logo depois. Olha só, a menina está até tremendo aqui, gente. Bom, sejam muito bem-vindos. A segunda vez de vocês no Brasil, certo? Segunda. Segunda vez, sim. Como que vocês estão? Estão felizes, empolgados para o show que vai rolar no próximo final de semana? Sim, super feliz. Eu acho que já passamos um ano desde que venimos lá outra vez. E nos encanta sempre poder falar do Brasil e poder, de fato, regressar e ver a todos esses fãs e poder vir com os shows de nós e em quatro diferentes cidades. Então, estamos muito emocionados. Esa te emocionamos, por isso é. E nada, a queremos muito e esperamos vê-la todas nos shows. Bom, é uma grande emoção. Faz um ano que a gente está voltando agora para o Brasil. E é muito emocionante ver as fãs. A gente vai fazer um show em quatro cidades. E a emoção realmente é muito alta. A gente ama vocês. Boa. Conta um pouco para a gente sobre a nova música, Me Necessita. Pois sim, Me Necessita é uma nova colaboração que fizemos junto com nossos amigos de Pretty Much. Eles são outros boy band também. Uma canção super cool. Hicimos um vídeo que está também super nice. É um vídeo super diferente que nunca havíamos feito algo assim. Então, esperamos que vocês gostem muito. Está aí em todas as plataformas digitais assim que podem escutar. Então, a gente é uma colaboração de um vídeo, essa música com Pretty Much, que também é uma boy band. E é um vídeo muito diferente do que a gente fez antes. Espero que vocês gostem bastante. Está aí no YouTube. Boa. E como que veio a ideia? De onde surgiu? De fazer como se fosse um jogo de futebol? Aliás, vocês jogam futebol? Vocês gostam de futebol? Futebol. Futebol. Sim. Então, é para algum time? A ver. Como surgiu a ideia de fazer como se fosse um jogo de futebol? São hinchas de algum equipo? Sim. Não, é que... Houve muitas ideias. Exato. Houve muitas ideias, mas nos encantou muito o de soccer. E também que três de nós joga soccer. E também ela também. Foi uma boa ideia também. Como somos cinco e cinco, somos dez. Foi como um partido que surgiu assim de nada. E se vê bem porque é como que temos superpoderes. E se vê como que estamos em uma coisa de superhéros. E essa coisa, se sente muito bem. Para nós, se sentiu muito criativo. Não foi uma boa ideia. Então, a gente teve várias ideias. E como a gente... Os três joga... Perdão. Como três de nós jogam futebol. E são cinco, né? De cada lado, de cada banda. Então, foi uma ideia que meio que surgiu do nada. E foi uma bacana porque tem um superpoder, superherói. A gente pulava e... Tá no YouTube. Boa. Tá lá no YouTube. Então, a música Me Necessita. Vocês foram vencedores da primeira temporada do reality La Banda, em 2015. Por que vocês resolveram se inscrever? Vocês já cantavam antes, já se conheciam? Bom, vocês ganaram a banda de 2015, mas por que decidiram se inscrever no concurso? São diferentes histórias. Querem que contemos cada história? São histórias diferentes. Querem que conte cada história? Vocês já se conheciam antes? Já se conheciam antes? Não, não, não. Então, se conheciam no programa. Exato. Nos conhecimos no programa, em um processo como de um ano. Onde audicionaram como 15 mil pessoas. E, graças a Deus, fomos os ganadores. Muito agradecidos com o Ricky, porque, depois do programa, saímos com o management de Ricky, de Ricky Martin, a dar um tour por toda a América Latina, Argentina, Chile e Puerto Rico. Esses foram os nossos primeiros shows. Então, a gente ganhou a banda de 2015. Então, foi um ano de processo. Eles não se conheciam. Foram mais de 15 mil inscritos. E um grande agradecimento ao Ricky Martin. Ele é o manager da banda. E, depois disso, eles saíram numa turnê pela América Latina, Argentina, Chile e Brasil. Porto Rico. Depois que eles ganharam, eles foram com o manager, que é o Ricky Martin, fazer essa turnê. Ótimo. Pelo Facebook aqui da rádio, a Júlia Vitória já tá participando. E a pergunta dela é a seguinte. Como vocês estão se sentindo, já que estão de volta ao Brasil? E como vocês estão, já que vão fazer um show completo no Brasil pela primeira vez? A primeira foi o Rádio Disney Vivo, né? Mas esse agora é um show completo, né? Yeah. Pois nos sentimos contentíssimos, na verdade, de estar aqui, novamente, no Brasil. Desde hace rato, nós veníamos e estávamos já super contentos e super ansiosos de venir aqui, porque sempre nos recebem com muito carinho e muito amor. E estamos contentíssimos de estar aqui em nosso primeiro show. Temos algo preparado super, super chévere para dar nossas ciencias e espero que lhes goste muito. Então, a gente tá muito feliz de estar aqui, né? A gente tá recebido com tanto carinho. E esse é o primeiro show que a gente tá preparando para todas as fãs. da primeira vez que vocês vieram ao Brasil, que vocês mais gostaram do Brasil. Aí eu quero saber a opinião de cada um. De cada um. De cada um. De cada um. como partilharam a gente. Mas claro que eu acho que. Eu tenho... também são bastantes. o português da forma em que falam eu também gostei muito do português da forma como falam dá pra entender um pouquinho sentindo um pouco e como é pra vocês trabalhar com o Rick Marti vocês ainda trabalham com ele como é trabalhar com o Rick? foi super cool foi uma experiência trabalhar com ele foi uma experiência de muito aprendizagem ele obviamente como tratando de absorver tudo o que podíamos de ele e aprender e foi incrível aprendi muito sempre me dava muitos consejos e eu acho que é uma parte crucial de nossa carreira então foi muito legal trabalhar com o Rick Marti foi muito legal trabalhar com o Rick Marti uma experiência de aprendizado ele tem muitos, muitos mais anos de experiência que a gente então a gente tava no modo esponja de aprender tudo possível a Jéssica no nosso Facebook manda um beijo pra Jéssica Jéssica, um besote enorme Jéssica e a pergunta dela foi a seguinte como foi o processo de criação do EP? a sua pergunta é como foi o processo de criação do seu EP? o processo foi incrível e a sua pergunta é como foi o processo de criação do seu EP? e a sua pergunta é como foi o processo de criação do seu EP? então foi incrível a gente passou mais diferentes produtores, compositores e cada um com a sua vibração então a gente aprendeu muito e daí saíram 20 mais ou menos umas 20 músicas e desse total a gente escolheu 7 uau a Carol também pelo Facebook o que que eles gostariam de fazer no Brasil ou algum lugar que eles gostariam de visitar aqui no país? Carol Carol lhes pergunta o que ele gostaria de visitar ou o que ele gostaria de fazer em Brasil? o Eric falou que ele adorou o Cristo Redentor que é um lugar muito especial no Brasil gostou tanto que o Richard se tatuou gostou tanto que o Richard se tatuou o Cristo Redentor uau marcou na pele já é pra sempre sabe o que mais? os carnivales nos gostaria de venir ah e também o carnaval gostaria de voltar para o carnaval o carnaval também do Brasil queremos queremos isso eu quero saber se vocês conhecem algum artista brasileiro conhecem algum artista brasileiro? claro Luan Santana Anitta MC Jack MC Calvinho Alexander Pires Alexander Pires Roberto Carlos seria possível uma parceria no futuro? claro uma aliança no futuro? com eles? com gosto se eu querem eu encantaria com a Anitta 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 se está vendo isso vai malandra ah esta louca eu quero saber agora de cada um de vocês quem foi a maior inspiração para vocês se tornarem cantores? a ver me gustaría saber de vocês quem foi a maior inspiração quem inspirou mais para se tornarem cantantes? cada um? cada um? isso cada um cada um para mim foi Michael Jackson e Chris Brown foram uma influência super grande em minha vida isso já para mim Michael Jack para o Richard Michael Jackson e Chris Brown foi uma grande influência boa para mim para mim os latinos me queria nos latinos o Daddy Yankee Mark Antony mas também, no lado anglo, Justin Bieber, muito. Justin Bieber. Justin Bieber. Bom, para o Eric, o Daddy Yankee, o Marco Anthony, mas também o Justin Bieber, não só os latinos. Ótimo. Do meu lado, eu acho que a mim me esperou muito sem bandeira, Luiz Fonsi, David Bisbal, Ken White. Tom no Cris. Tom no Cris. Cris é sem bandeira. Sim Bandeira, Luiz Fonsi. É mesmo. Um rapido. Pois a mim, quando eu comecei a tomar o canto em sério, estava escuchando muito a Ed Sheeran, a Shawn Mendes, quando ele apenas começou, a Bruno Mars, pero a parte de artistas, também o meu abuelito, que ele foi o que me ensinou como cantar. Perdona, aqui? Meu abuelito, meu abuelito. Então, quando ele começou a levar o canto mais a sério, ele estava ouvindo o Ed Sheeran, o Shawn Mendes, o Bruno Mars, mas, além dos artistas, o avô dele. Ah, uau. Viu do berço já, de família. Sim. Pela cuna, pela família já. A mim, alguém que me inspirou muito em sua forma de cantar, que me parecia como fascinante, a técnica que usava, me parece, é Sam Smith. Sempre o eu escutava e me inspirava muito. Alguém que é fascinante pela técnica que tem é o Sam Smith. Boa. É fascinante. A Victoria Garcia, pelo nosso Facebook, quer saber qual é a música favorita de cada um, agora, no momento, que vocês estão gostando. Isso. No momento. Uma canção do momento. Isso. Momento. Pegado, de CNCO. Junto a Manuel Turizo, o vídeo está no YouTube, tem que ir a verlo. Já. Pegado. Isso. Bom, eu queria agora, para finalizar, pedir só uma palinha. Bom, para terminar, que cantaran um pouco. Para terminar, que cantem um pouco. Eu quero tenerte a meu lado, vem para que bailemos, pegar, me muero por verte, e me que hago para tener. Tu me tienes enamorado, vem para que bailemos, me muero por verte, e me que hago para tenerte. Uau, muito bom, gente. Agradecendo demais a presença de vocês aqui. Arrasem no show. Muito obrigado pela visita de novo ao Brasil. E agradecendo as meninas também. Muitas graças. Lindas aqui. Graças. 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 Faz toda a paz. Tchau, tchau. Muito abraços. Muito beijos. Obrigado. 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 Eu estou para te falar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.